Então, gente, tô aqui de novo, né? Já consegui, ó, registrar as vacinas das crianças que fez no Brasil. Agora eu vou ali prenotar para a Júlia vir fazer a vacina, porque a Júlia é manco mais vacina, porque ela já tá com 15 anos, né? Ela tem um pouco de vacina para fazer, aí eu vou prenotar o dia, né? E depois eu vou ver lá como é que eu faço para fazer a residência delas, porque eu tenho que ir lá na comune para ver como é que eu faço para fazer a residência delas duas, o que é que eu preciso. Eu tô aqui, né? É o meu cabelo hoje. Tá igual um jurinho. Ai! Peraí. A Júlia precisa dessas vacinas aqui, ó. Isso tudo aqui de vacina, ela tem que fazer. Vocês que estão inscritos com lápis. Ela tem que fazer. Minha cabeça tá muito feita. Vou fazer minha cabeça, porque eu tô em casamento para mim poder ir. A Ana tá com todas as vacinas. Pois, você vai fazer com 11 anos. Quando fizer 11 anos, ela tem uma vacina. A Júlia não. A Júlia tem essas. Mas consegui, né? Graças a Deus. Falta agora fazer muita coisa ainda. Precisa fazer coisas do documento. Muita coisa tem que fazer, mas a gente consegue. Aqui na Itália é muito lento. Tem que ser as coisas aos poucos, devagarinho. Muitas vacinas. Precisa fazer tudo. Então, gente, fiz tudo. Olha, gente, que cabelo feio é esse, meu? Fiz tudo, graças a Deus. Já fiz, já marquei o dia para a Júlia poder fazer vacina. E já marquei um ginecologista para mim. Porque eu estava precisando de ir no ginecologista. Entendeu? Agora eu vou em casa. Vou fazer um pouco de coisa em casa. E amanhã, amanhã de manhã, eu vou lá ver como que se faz. Vou ligar, porque tem que marcar. Ligar por telefone e marcar apontamento. Para poder eu ir lá ver a residência das crianças. Por enquanto, graças a Deus, a vacina já botei em régula. Já regularizei na Itália. Porque elas tinham tomado a vacina, mas não eram irregularizadas aqui na Itália. Era regularizada no Brasil. Quando você vem de lá, com as vacinas, você tem que ir e regularizar. Mesmo que as crianças não tenham documento. Vou falar com vocês. Mesmo que elas não tenham, que seus filhos não tiverem documento. Você pode pedir uma terça sanitária. Depois de três meses que eles estão aqui, tá bom? Que vale por um ano. E nesse ano, eles têm o direito a médico de família. Entendeu? Aí você pode levar no médico. E regularizar a vacina desde aqui na Itália. Então, eu consegui fazer isso tudo. Agora eu tenho que fazer a residência desde. E dar entrada no permisso de orno, porque isso eu ainda não dei. Entendeu? A Júlia já é sozinha. Já a Ana, não. A Ana é comigo, mas a Júlia já é sozinha, porque já tem 15 anos. Com 15, 16 anos, já o permisso de orno dela já é sozinha, de estudante. Entendeu? Então, agora eu vou em casa. Que daqui a pouco eu tenho que sair para trabalhar. Eu tenho que ir mais cedo hoje. Para o trabalho. Vamos embora. Eu peguei o exame da Júlia. Agora eu também vou esperar fazer essa ultrassinografia do amanhã. Nós vamos lá na Torrigalo, que é um hospital, fazer a ultrassinografia. Para ver que a médica quer saber por que ela tem essa cólica. Que quando ela vai ficar na menstruação, é uma cólica muito forte. Então, ela quer saber por que. Então, eu vou lá fazer a ultrassinografia. Depois eu marco o médico para poder levar o exame e a ultrassinografia. Para entregar. E é 40 euros. É 38 euros. 38 euros para poder fazer. Né? Aí eu já boto lá 40. Porque a passagem que vai pagar daqui para lá. Uns 70. Mais de 40 ainda por cima vai dar. Eu não, porque eu tenho abonamento. Mas ela paga passagem, né? Mas graças a Deus a gente está conseguindo fazer um montão de coisa com elas. Muita coisa, como está linda as rosas. Porque tem muita em rosa. Olha só, cheio de rosa. Em casa. Deixa eu abrir o portão. Então, ontem a gente foi jantar na casa do meu amigo. Do amigo da gente aqui. Menina, a Ana comeu muito. Ana comeu muito. Ana, não estou conseguindo fazer regime na Ana. Gente, eu tenho que conseguir. Eu fazer alguma coisa para mim e ela me seguir. Porque eu não estou conseguindo. Nem ela, nem eu. E nós precisamos. Somos duas, né? Precisamos fazer esse regime. E ainda tem um casamento para a gente ir. Dia 22, nós temos um casamento do primo do meu marido. Que é meu primo. Também faz parte da minha família. Que eu faço parte da família deles, né? Aí tem o casamento. Aí a Ana vai comer. Depois, dia 28, nós temos o aniversário da minha neta, da Duda. Que a gente vai viajar, né? A gente vai viajar. Aí a Ana vai comer. É assim, né, Fê? A vida é de comida. Parecemos pouco. Parecemos pouco nós. Nós comemos muito ao bicho. Mas eu tenho que conseguir fazer regime nela, né? Porque colesterol é algo grave. Que isso? Dívida? Mário. Chegou aqui, ó. Alguma coisa aqui. Para a nossa família. Deve ser multa. Multa do quê? É não, menino. Eu acho que é eleição. Coisa de eleição. Aí a gente entrega em casa. Bota os papéis com alguém em casa. Quer ver como é coisa para votar? É agora a eleição aqui. É agora esse mês. Meu marido vai votar, né? Não sabe ainda em quem, mas vai votar. Agora eu não sei. Eu vou olhar aqui. Eu não sei. Eu não voto aqui na Itália. Eu voto na Itália, mas para o Brasil, entendeu? Eu posso ir lá em Roma e votar. Eles tinham me votado aqui para a Perense. Mas depois, quando eu fui ver ano passado, tinham me votado para Roma. Aí eu nem fui votar para presidente. Porque eu não ia sair daqui para mim. Lá em Roma para votar. Cheguei em casa. Disse para vocês que era coisa de eleição. Porque agora é de abeticei. Acho que é de abeticei, não. Acho que é antes. Tem eleição. Aí a gente bota papelzinho. É igualzinho no Brasil, gente. Igual. Agora eu vou fazer minhas coisas em casa, porque eu tenho que trabalhar mais cedo hoje. Então, gente, estou portando a Júlia no médico. Ela tem que fazer esse exame aqui. Ela é no seu hospital aqui. que se chama São Giovanni. Fiz ela beber água. Ela está capando, só sei d'água, ainda vai beber mais água. Ela não podia comer, tinha que ser em genju. Ela foi para a escola. Tirei ela da escola. E aqui, eu não sei onde a gente tem que andar. Vou ver. Vamos ver onde é. Para poder... Pegar... Vamos aqui, pegar aqui. Tem que vir aqui, ó. A gente, estou aqui esperando a Júlia ser atendida. Só que... Eu tinha que pagar, mas a lei não estava funcionando. Difícil. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para ela poder fazer esse exame. Ela está morrendo de fome. A cara já é de fome. Meu telefone está descarregando. Não vou nem poder fazer o vídeo para vocês. Gente, meu cabelo está muito horroroso. Eu estou parecendo aquelas mulheres desrelaxadas. Mas eu vou me cuidar. Minha correria é essa aí, né? No hospital com a Júlia. Júlia, você tem quatro. É uma torre gás. Não, senhor. É que foi já, oxe. Eu ainda estou errada, né? Aqui não, hein? Estou perdida? Oxe. Não, amor. Acho que... Para o chico aqui? Olha, para o chico aqui. Tudo direito fino ao infanto. Arriba pela destra. E depois segura aqui. Ok, graças. É, mas nós viemos por um lugar. Agora nós estamos indo por outro. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, porque já são quatro e... Quatro e dez aqui. Estou indo buscar a Ana na escola. Hoje é o último dia de escola dela. Foi, né? O último dia agora entrou de férias. Fim de setembro. Ela não vai à escola. Vai no curso, porque eu escrevi ela num curso de italiano para ela fazer no mês desse mês agora de junho. Né? Aí ela vai para o curso, que é bem aqui pertinho de casa. E ontem... Eu vou deixar aí para vocês verem, né? Que ontem teve uma festa. Lá deles, né? Aí eu gravei pouco, gente. Eu não gravei muito, porque meu celular estava descarregando. Aí não deu para mim gravar muito. Mas gravei ela com os amiguinhos da escola, o grupo, cantando e dançando. E... Estou cansada. É porque estou com lixo, gente. A bolsa pesada de lixo. Vou botar ali. E agora estou indo buscar ela lá na escola. Ai, o lixo está tão lá longe, mas vou ter que ir lá. Botar o lixo. E vou buscar ela lá. Espera aí. Fui lá, joguei o lixo fora. Aí agora tem que ver... Eu acho que a Ana, a menina, falou para mim que eu não preciso de fazer inscrição. Porque a Ana já vai automaticamente para a quinta série e já vai estar inscrita. Só quando for chegar na sexta. Quando ela for fazer a sexta série, aí eu preciso fazer a inscrição. Essa semana eu vou fazer meu cabelo, gente. Semana agora não. Deixa eu entrar de férias, porque aí eu vou comprar um cabelo agora semana que vem. E vou fazer meu cabelo. De novo. Não estou pensando que eu vou estar cacheado, não. Aí voltamos lá à escola. Aí deu para fazer a inscrição dela. Vai chover, hein? Mas ela falou que não precisa. A Júlia já fez a pré-inscrição. E... Vou só levar o documento depois que pegar o resultado, né? Que ela passou, não. Mas foi muito bonitinho ontem, gente. Fica aí com o vídeo aí, tá? Espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, peço a vocês que compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E vamos ver que eu melhoro esse canal a partir desse próximo mês. Gente, me ajuda aí. Se inscreve no canal. Compartilha. Ative os comerciais. E... Deixa bastante like, comentário. Faz parte da minha família. E me ajuda aí a receber esse salário aí do YouTube aí que falta 20 euros. Tá bom? Vocês assistindo até o final, deixando like, compartilhando, deixando bastante comentário, eu vou chegar lá. Tá bom? Beijo. Vamos lá. Fica aí com o vídeo da festinha e depois eu volto depois do vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Hello? Hello? Ana Ana? E aí 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 E aí